Toda viagem Toda viagem foi feita assim Ilusões, palavras, senhor do bom fim Todas as cores me levam pra lá Toda noite foi feita pra bailar Me deixa bailar Depois a lua chegar Na roda do sambar Vem me levar, Bahia Bailar Bailar Toda viagem foi feita assim Ilusões, palavras, senhor do bom fim Todas as cores me levam pra lá Toda noite foi feita pra Toda viagem foi feita assim Ilusões, palavras, senhor do bom fim Todas as cores me levam pra lá Toda noite foi feita pra bailar Me deixa bailar Depois a lua chegar Na roda do sambar Vem me levar, Bahia Bailar Vem me levar, Bahia Vem me levar, Bahia Vem me levar, Bahia Se inscreva. Se inscreva.